Vamos nessa porra, vamos lá, vamos testar Conectando Parte 2, já joguei a parte 1 desse jogo, ele é zicado demais É muito bom, vamos pular que eu não quero saber de história porra nenhuma Tá, escape, não quero saber o que ela vai falar, vamos lá Ó, segura Plô, moleque Vai lá, fi Mais uma Tá, agora ele vai pra baixo também Subimos o nível, vai, vai sim Defesa, não sei o que, vai, 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 vai Vamos continuar Arqueiro roxo Ai, pula, fi, pode falar Já era, só isso Tá fingindo, esse jeito é fácil Estágio clear Já era, passamos uma Vamos lá Estamos no nível 4, nível 4, já passei já da Da primeira fase, segunda fase, agora está carregando, vai mais uns 3 anos para carregar para a terceira fase Ela vai falar, nós vencemos, nós vencemos, obrigado Kieran, nossa, foda, pula Você obteve a gob orb 15 unidades Então vamos lá Ah, agora eu posso selecionar, tá Ah não, cara Não, não faz isso comigo não Não, eu não quero Não, pula Eu vou ter que fazer o download dessa bosta Não acredito Mas posso continuar jogando? Eu acho que sim Eu acho que sim A maquinha Olha esse aqui Esse aqui tem cara sem vocála Olha os cara faz As mulherzinhas exageradas Olha o Boing Boing As músicas Esse aqui é o Magui Cavaleirinha Olha a cara Eu vou com essa mulher machada Dá pra mim Tem o nome dela aqui, Camila Então eu até queria ir com ela Mas não vai dar porque tem que fazer o download Da atualização, como que eu vou jogar agora? Não, vou com a Camila Então eu vou ter que parar por aqui E é só isso aí E é só isso aí